Vamos então começar o nosso curso de valores próprios. Vamos muitas vezes usar a designação VAP, espero que se habituem a ela, e a primeira aula é valores próprios de uma matriz de Markov. A matriz de Markov que nós vamos começar aqui a ver aparecer é que corresponde a um modelo de transição entre cidade e arredores. Podemos começar por chamar-lhe A maiúsculo, é uma matriz 2x2, onde nós vamos registrar as entradas C e A, portanto cidade e arredores, sendo que a primeira entrada é 0.7, que representa os 70% de população anual que continua a residir na cidade e os 30% vão ser registrados aqui com 0.3, que são os 30% de população que ao final de um ano vai morar para os arredores. Enquanto isso, a transição de arredores para a cidade é 20%, portanto há de corresponder a 0.2, e a população da cidade que permanece a viver nos arredores ao final de um ano é 0.8. Recorde que uma matriz de Markov é sempre uma matriz com entradas positivas e não 0, e soma sempre 1 em coluna. Agora vamos olhar como é que funciona a potência desta matriz, e olhamos, por exemplo, para a primeira potência dela, que é a matriz A ao quadrado, e vamos olhar depois para a matriz A ao cubo, e finalmente podemos olhar passadas algumas iterações para a matriz A elevado a 100. Portanto, na etapa 100 desta sucessão, nós já vimos uma certa estabilidade, portanto a matriz estabilizou com um vetor coluna, podemos chamar-lhe coluna vetor C, portanto vou usar sempre a designação com um traço por baixo para os vetores, ao contrário dos escalares que não levam traço por baixo, e vamos ver como é que, ainda hoje, qual é o significado deste vetor estacionário em termos do contexto deste curso sobre valores próprios e vetores próprios. A melhor maneira de chegarmos à definição de valor próprio é através dos vetores próprios, portanto os vetores próprios estão associados a um valor próprio, e são esses vetores que, pela definição de vetor próprio, mantêm a sua direção quando a matriz é aplicada a esse vetor, e esses são os vetores que nós denominamos vetores próprios. Portanto, estamos a falar algebricamente de vetor X, em que a aplicação da matriz A tem como resultado um múltiplo, a que nós chamamos lambda, e aqui lambda é o nosso valor próprio, lambda X, portanto isto aplica-se a todos os vetores, e como tal estamos a considerar vetores não nulos, e a ação pode ser vista geometricamente, portanto em R2, do seguinte modo, portanto temos um vetor original X, e a aplicação da matriz A pode resultar, por exemplo, no seu simétrico, portanto o resultado da aplicação a um vetor próprio, mantém o vetor resultado na mesma direção, que neste caso é uma reta. Voltando ao nosso modelo proposto hoje, da cidade e arredores, podemos ver agora neste pequeno vídeo, uma cidade, que é a cidade de Lisboa, e os seus respectivos arredores, que são a Almada, em que a população pode viver num dos lados, e ter que usar o transporte fluvial, para trabalhar no outro, portanto anualmente a população pode, enfim, escolher viver em Lisboa, ou em Almada, devido a conveniências de trabalho, Portanto, é senso comum que ao final de vários anos, se não forem contabilizadas nem as mortes, nem os nascimentos, ao final de alguns anos, a população, tanto na cidade como nos arredores, vai estabilizar num vetor, e eu chamo a atenção que o vetor que nós estamos aqui a falar de estabilidade, há de ser o vetor que nós já chamámos a atenção, vai aparecer na potência, por exemplo, a partir da potência 100 da matriz A. Temos então aqui uma matriz de Markov, em que temos um valor próprio dominante, vamos ver que este valor próprio dominante é 1, portanto, a partir de, pelo menos a potência 100, a aplicação da matriz A a um vetor, que há de ser o vetor próprio associado a λ1, não se altera, daí o vetor estacionário. Ora, estamos a falar da aplicação da matriz A, da equação AX igual a λX, neste caso, ao valor próprio 1. E esta equação pode ser tratada, manipulada algebricamente, e passar a escrever-se como a matriz A, menos I, portanto, será 1I, aplicado ao vetor X, dá o vetor nulo. Recordando que estamos a considerar vetores, em geral, diferentes de zero, o que vai sair daqui é que o vetor próprio que nós andamos à procura há de estar exatamente no espaço nulo, ao núcleo da matriz, portanto, o que nós estamos à procura é de vetores que pertencem ao espaço nulo da matriz A menos I. Procurando, então, agora, os vetores próprios associados ao espaço nulo da matriz A, que eu recordo que tinha na primeira entrada 0.7, portanto, aqui fica o 0,3, nesta entrada são 0,2, e nesta entrada 0,8. Portanto, estamos à procura de vetores que pertencem ao espaço nulo da matriz A menos I, portanto, temos que subtrair 1 na diagonal. A matriz começa por ter a primeira redução, esta, acho que percebem bem o que é que isto resulta, portanto, fica menos 0,3 na primeira entrada, 0,2 ao lado, portanto, na primeira linha, e em baixo fica uma linha múltipla da de cima, portanto, fica igual e simétrica. Acabando a redução da matriz, temos que reduzir a entrada menos 0,3 a 1, portanto, multiplicando toda a linha por menos 1 sobre 0,3, fica aqui 1 na primeira entrada, menos 2 terços na segunda entrada, e a linha nula em baixo. Portanto, estas matrizes têm de ser sempre matrizes singulares com pelo menos uma linha nula, como aqui vemos. E, então, o que nós estamos à procura será um vetor que pertence ao espaço nulo desta matriz. Ora, um vetor como este, aliás, podemos dar um exemplo, não é? Por exemplo, o vetor 2 terços 1 é um vetor no espaço nulo. Continuando, então, a nossa conta, estamos lá quase a chegar a um vetor próprio associado ao λ1 igual a 1 com as características de vetor estacionário, portanto, o que nós estamos à procura é de um múltiplo do vetor que ficou na outra página, que é o vetor 2 terços 1 e que vai ter que ter como propriedade ser um vetor de probabilidades e, portanto, vai ter que somar 1 nas coordenadas, o que significa que o meu α é 3 quintos e, portanto, temos o vetor estacionário associado a 1 e agora vamos simplificar e que dá exatamente o vetor que nós tínhamos visto aparecer no início na coluna da matriz A elevado a 100, portanto, é 2 terços para a primeira coordenada, 2 quintos, peço desculpa, e 3 quintos para a segunda coordenada. Ora, 2 quintos é 0.4, ou seja, 40% quando falamos em população e 3 quintos é 0.6 para a segunda coordenada. Agora, o que vai ser também uma das ênfases do nosso curso é que matrizes 2 por 2, como é o caso do nosso modelo, têm sempre dois valores próprios, portanto, vamos ver que de vez em quando eles podem ser repetidos e temos que, então, encontrar o segundo valor próprio. Para encontrar os outros valores próprios, ou seja, todos os valores próprios de uma matriz, atentamos no facto de estarmos à procura de matriz, digamos, das singularidades da matriz A menos λi. Uma das propriedades de matrizes singulares é o seu determinante ser nulo. Portanto, neste caso, para encontrar o segundo vetor próprio, o valor próprio e o vetor próprio associado, temos que resolver o determinante de 0.7 menos λ, 0.3, 0.2 e aqui nesta entrada 0.8 menos λ ser igual a 0. Portanto, agora vamos descrever isto algebricamente. Isto vai dar uma equação de segundo grau em λ, que depois fatorizamos e faço já aqui assim o ênfase de que se a matriz for 3 por 3, o polinómio sai de terceiro grau. Se for n por n, sai um polinómio de grau n. Neste caso concreto, isto sai o polinómio λ ao quadrado menos 0.15 λ mais 0.5 que finalmente na sua forma fatorizada vai dar λ menos 1 e aqui está o primeiro valor próprio que já tínhamos estudado, que é o valor dominante, o valor próprio dominante e o segundo valor próprio é 0.5 ou 1.5 que será uma das soluções da equação determinante de a menos λ igual a 0. Terminamos então a nossa primeira aula do curso com esta tabela em que vemos indicados os dois valores próprios da matriz de Markov, sendo que o λ 1 igual a 1 é o nosso valor próprio dominante, é aquele que marca a dinâmica da matriz para o estado estacionário e vemos o seu vetor associado, o seu vetor próprio associado ser um vetor de estocástica de probabilidades e temos o segundo valor próprio que em valor absoluto é inferior ao primeiro que vamos ver no próximo vídeo é aquele que corresponde a um modo que vai amortecendo, ou seja, que vai morrendo.